Enquanto isso, bom dia meu porvo! Marco velho tá suado! Mexendo aqui gente, cortando o cachara Fazer o almoço pra galera aí Fazer uma moquequinha hoje Moqueca hoje né amor? Opa! Já vou ligar esse tacho aqui O tamanho da cabeça, tá bem? Tá? Faz hora que ele tá picotando aí E vai dar bom hein? Viaja a faca hein? Viaja a braço! Daqui a pouco nós voltamos aí gente Pra mostrar o super papo pra vocês hein? Fresquinho E vamos que vamos hein? Eu já cortei as verduras aqui Verdura ou não? Os legumes Que eu vou usar Pimentão vermelho Amarelo Tomate Uma cebola Ficotei o champignon Cheiro verde Vou usar Leite de coco Creme de leite Azeite de dendê E alcaparras E já volto Mostrar pra vocês Temperar ali aquele peixinho Com bastante alho Limão e sal E montar ele Né Marcos? Fazer um arroz branquinho Pra acompanhar Top da galáxia E tomar uns tordinhos Que tá calor gente E tá quente gente Quente com cor Sol bem aberto hoje Sol bem aberto hoje Minha orquidinha florida Bonitinha Que linda mamãe Cabine Mistura E já voltamos Passar um paninho aqui rapidão E vamos que vamos Né Marco? E já voltamos Tudo Beleu? Aí a Vanessa agora Começar a preparar O que é Camar? É Um azeitinho Um azeite de oliva Vou pôr um pouco Dessa cebola Pra soltar um gostinho Que eu quero montar Entendeu? Peixinho já temperei Será que vai ficar bom Isso aí gente? Parece que tá baixinho Tá Pra ela começar Montar Já vou montar Pode pôr a cebola por baixo Que a cebola só com marinha Entendeu? Ó agora Parece que aumentou O garimão Tá quase pedindo o outro Já né amor? Tá É Mato É Mato Meu Deus do céu, vou esperar a montagem para o litro ficar muito comprido, já eu volto aí, agora esse é o que amor, azeite de olímpico, bebê né, e é tudo eu não olhamos, tá gente, não é, o peixinho temperado, alho, limão e o peixe é bom que ele cozinha rápido, né Marcos, deixa uma carne molinha, meu Deus do céu, aproveitar o molinho né, eu vou cobrir com o resto dos legumes, depois estou cobrindo com o resto dos legumes, depois só um pouquinho de água, deixar cozinhar, para depois terminar ele com as outras coisas que vai ali. Nossa, olha o cheiro já subindo, cheiro é muito bom gente, vamos ver porque ele já está cheirando gostoso. Quem está a contar com o meu pintado desse aqui do Mato Grosso? Engraçar aqui para essa moqueca que a gente não usa o pimentão verde, só o amarelo e o vermelho, o sabor muda Marcos, muda né, muda totalmente, o verde é um pouco mais forte, ele muda o sabor. Esse não faz ficar se lembrando o dia inteiro? Não. Eita gente, daqui a pouco eu volto hein. Um pouquinho de água, tampar e esperar. E já for tempo para colocar o restante das coisas. E aí gente, a sofrência é que já ajeitou o negócio. Olha que maravilha que está isso. Vou colocar mais coisas. Um bolete de coco. Vou começar para pegar o saborzinho. Só o creme de leite que eu vou deixar por último. Porque depois que você desliga, você coloca aí. Ah, entendi. Vou colocar o caparros. Já está quase pronto já. Meu Deus do céu. Vou deixar mais uma coisa aqui. Champion. Champion. Ai! Não pode não, né? Ai, ai, ai. O que é? Erros de gravação. Erros de gravação. E um cheiro verde. Quento. Tem quem gosta e tem quem não gosta. Mas o peixe pede o tal do coentro, né Marcos? Uhum. Eu amo o peixe com coentro. Ele dá uma reaçada. Eu como os dois, mas... Ele dá uma reaçada no sabor. Quando eu sei que as pessoas gostam, eu coloco o coentro. Mas não é todo mundo que gosta de coentro. Agora vão ver os guricos chegar do rio, né amor? Vê se vai gostar, né? Aqui ó, vou deixar terminar agora só de pegar o sabor do coco, Marcos. Me dá mais uma engrossadinha, ó. Uhum. Nem vou mexer ele, gente. Pra ele não... Desmanchar, né? Desmanchar. Só assim, né? Maciotinha hoje. Eu quero que ele pique com as pastinhas... Inteira. Inteira. Agora é só esperar a galera chegar e degustar e ver a nota que ele vai dar pra isso aí. Né? Vou deixar aqui terminar de dar mais uma secada. Por último, nós colocamos o... Olha, gente. Meu Deus. Tá desmanchando já. Não enchei a boca da água. Pode nem mexer. Olha. Faz dia que eu não como uma muqueca, hein? Hoje vai ser o dia. Não olha o cheiro, Marcos. Presta não. Gente, tá um cheiro bom demais da conta. Presta não, hein? Vou deixar aqui terminar. Dá mais uma engrossadinha só. Aí eu já coloco o creme de leite, desligo, cheiro verde e podemos servir. Aí esperar a galera chegar pra nós ver, né? Opa. Já tô pra chegar aí, já. Acompanha os vídeos, hein, meus amigos. Aí faz pra ele chegar, ver as novidades do Rio, se eles pegaram alguma coisa ou não. Né? Aí vamos tomar um todinho, bater papo e vamos ver o que que ele vai falar. E é o seguinte, gostei de saber de vocês. Quem que já comeu o pintado do Rio Miranda? Deixa seu comentário. Seu comentário é muito importante pra gente. Deixa seu like, compartilha com os amigos, né? E vamos que vamos, hein? Já voltamos. Doutor, dá uma olhadinha aí. Você vai pegar um peixe, ó. Aí sim, ó. Ó a moquequinha, pintado. Esse aí tá caprichada. Não vai ser desse babá hoje, né? Rapaz do céu. Aí já vou, né? Eu espero que vocês gostem. Ah, mas aí com nós não tem, né? Tratamento VIP desse aí, né, Marcial? Ô, obrigado. Esse é o que vocês merecem, pô. Não, com certeza, né? E aí, minha patroa? Pra mim tá no ponto. Hoje eu quero que ele fique assim, com um pouco mais de caldo. Mas pode, quem gosta de menos, pode deixar com menos, tá? Cada vez que a gente vai fazendo, vai fazendo umas... Fazer molda de duas formas diferentes. Hoje eu vou deixar ele assim, com um pouco mais de caldo. Meu Deus do céu. Se a pessoa quiser molhar o arrozinho, entendeu? Mais molhadinho. Aí eu já vou desligar. Aí como que fala pros nossos inscritos? Servidos? Carma. Aí agora eu vou colocar o creme de leite. Ah, tem o creme de leite. É. O creme de leite a gente coloca por último. E eu gosto de pôr ele por último, né? O gosto de cada um. Aí agora nós vamos misturar esse creme de leite aqui devagarinho, por cima. Primeiro, aí depois a gente joga ele pra baixo no molho inteiro. Gente, mas isso aqui fica bom, vocês não tem noção. O sabor e o cheiro disso aqui, meu Deus. Tô fazendo assim pra poder não quebrar muito o peixe, entendeu? Aí agora, ó. Ainda tem aqui no molho todo. Mas é que eles são loucos por pescarinha, né? Olha lá. Olha os loucos. Eita marca, hein? Meu pai. Não vai prestar não. E ali vem chegando estrelinha ali também, ó. Olha os outros pescadores lá. E falta um carro pra trás ainda. Não serve sim, mas... Mas fica bom. Vamos desmanchar o peixe. Olha, Marcos. Olha. Olha isso. Meu Deus do céu. Tá vendo? Que aí as postas ficam inteirinhas, ó. Isso. Prensa. É isso aí. Vamos esperar o pessoal chegar. Vou dar um cheiro verde. E servir. Só alegria. E aí, alemão. Quantos irmãos entrou hoje? Fala aí, meu rei. Hoje três dourados e um pintado. Não muito grande, mas saiu, né? Saiu e nunca mais voltou. A nossa pesca esportiva. Você quer ver as fotos? Daí depois... Tá. Depois vou ver as fotos. bota mais três. Bota mais três. Oh, meu Deus do céu. Aí. Finalizado. Só. E servir. E vamos que vamos. Sofrência. Como é que tá esse negócio? Como que tá o cheiro? Fala aí. Muito bonito. Olha. Meu Deus. Meu Deus, hoje nós acho que nem vai ter Tomara que vocês gostem, né? E vamos deitar, né? Pra baixar, cerrando, hein? Que aí tá gostoso Pessoal, alguém que tá vendo, tá perdendo muito isso aí, viu? Aqui é o lugar mais top Que eu achei até hoje Obrigado, Polaco Pense o tratamento, a comida Cara, aqui sai gordo Aqui o cara sai gordo Você entendeu agora, Polaco? Olha, tá aí O exemplo tá aí, ó Pra ele emagrecer é só se separar É só pra ensinar Pelo contrário Pelo contrário, a barriga não vai, né? Oh, meu Deus do céu Isso aí, Polaco, obrigado Vamos que vamos E o irmão? De novo Juro, pensei em Jaú e Armal? E o irmão Mas rapaz, você tá com sorte, hein, caboclo Não, joga na boca do peixe Nem afunda Sete caboclo, fora os piloteiros Só você que pega peixe Tá de parabéns, hein? Agora você não pode acabar com a pescaria, não, né? Não, esse agora tem que trazer sempre Prazer, ó, que alguém tem que pegar o peixe Não tem o que fazer, né? Ô, Ramon, e o dourado? Nada? Cadê o Ramon? Vinha? Fugiu? Não veio Não veio Não peguei dourado Estourou uma linha, né? Tem um vagabundo lá que tomou ali, estourou e levou a alva Levou embora? Levou barco Ai Ô, Polaco, vocês não tem equipamento bom, hein? Ah, não, ai Não é que nós tava pegando bandida aí Eu deixo Gatulado Tchau, tchau Tchau, tchau